Loja.com... Não, aliás, é www.flowpodcast.com.br Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho! A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Dianbalo meu blanco. Culturais são bem diferentes dos brasileiros. Ah. Sim, sim. Isso até me confundia quando eu era criança. O que, por exemplo? Por exemplo, a ideia de namoro, por exemplo. Desculpa aí se eu estiver errada, mas pelo que eu aprendi durante todos esses anos, num namoro árabe, você tem que namorar com a pessoa primeiro, antes de você começar a se relacionar com elas. Tipo assim, oficializar o namoro antes. Pô, tamo namorando. Eu nem te conheço, mó. Tamo namorando aí, ó. Sim. Ah, é? É, tipo assim... Caralho! Não, isso tudo é oficializado pelas famílias, tá? Pelos pais da namorada e pelos pais do namorado. Então, você não sai ficando beijando sem compromisso. Na cultura árabe, pra eles é... Você quer escolher uma pessoa pra casar? A gente vai apresentar a nossa família pra essa pessoa. E aí, você começa a namorar sem nem... Tu teve que passar por um momento assim, não, né? Não, não, não. Sua família não é tão ortodoxa nesse sentido. Olha, esse tipo de relacionamento que eu tô falando agora acontece muito na minha família. Acontece direto. Sério? É mesmo? Direto. Mesmo aqui no Brasil? No Brasil. Caralho! Entre a comunidade árabe. Então, eles são árabes pra caralho. Tem evento de oficialização de namoro. Caralho! É, e depois tem... Que bocado! Dos caras que nunca nem se viram, é isso? Se viram, mas nunca... É, nunca se viram. Tipo assim... A gente tá em 2020, rapaz. Eles falam que nunca se viram. É verdade. Essa parte eu já não sei. Tá, 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 tá. Mas assim, nunca... Ficaram. Nunca, sabe? Entendi. Que a gente sabe. Entendi, caralho. Mas é assim, aí eu oficializo o namoro, aí depois tem o noivado e depois o casamento emendado. Aí sim, daí você tem filho. Ou dá pra ficar puto no meio do namoro e sair fora. É mal visto isso. É verdade, né? É um pouco mal visto. Porra, é... Tanto isso no casamento também. É, no casamento é um laço muito mais forte que o namoro, né? Até pra gente, mas... É, tipo, você constituiu uma família. Então, não abandone-a. É. Não tô falando, assim, de modo crítico. Sim, sim, sim. Mas então, no namoro também tem uma visão meio tipo, caralho, tu vai largar tua namorada. Caralho, porra, é assim. Tem umas paradas assim? Sim, tipo, por quê? A gente já fez tudo. Porque tá tudo preparado. Por quê? É, imagina. O que não deu certo? Nossa, me parece ser uma tradição que é meio em prática, né? Lá no clone, a mulher lá falava que o amor vem com o tempo. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo que falam na minha família também. Eu não fiquei lá pra descobrir, fala aí. Eu sempre deixei claro pro meu pai e falei, olha, pai, não vai ser assim, não. E ele levou numa boa? O que ele falava? Ele levava numa boa? Tá bom, Linda. Tá bom, Linda. Ah, é? Ah, então o seu pai é mais progressista. Sim. Ué, porque... Depois que eu cresci, sim, né? Porque eu não entendia direito, quando eu era criança, se eu devia seguir os costumes árabes ou os costumes brasileiros da minha mãe. Eu ficava muito confusa. Verdade, como que é?